Salve, Moçara do YouTube, Symfony Real na área, com décimo episódio da nossa saga no Game Rage. Bom, já estou aqui no bar já há um certo tempo, já levei uma ideia aqui com a Sarah, com a Ananzinha. Já brinquei aqui um... não sei qual o nome dessa porra desse jogo aqui. Já brinquei aqui um caça-níquel. Ó! Pra falar a verdade... You lost! Eu não sei brincar com essa porra. Bom, e pra esse episódio, décimo episódio, sempre dez é um número icônico, é um marco, né? Ah, o número dez e tal. Vamos fazer as missões das Sarahs. Vamos aqui na Job Board de Wellspring. E vamos... Pegar todas as missões das Sarahs. Ok? E vamos limpar todas elas e matar cada mutante que a gente encontrar. Ok? Vamos lá, então. Pra essa missão, a gente vai ter que fazer mais algumas compras de munição, né? De bala, essas coisas. Sempre é muito importante nós termos isso. Ó! Que o every mutante and fight in this Sarahs to complete the crew. Vamo lá. Não tem a mira laser aqui Não preciso Talvez na volta a gente compre Ah, vou comprar uma coisa muito importante aqui Fat Mamas Schematic E vou comprar também Isso, agora a gente vai Nós vai agora fazer uma paradinha aqui Putz, cara Olha o que eu vou fazer Vou primeiro se preparar para esse décimo episódio, hein Episódio especial Forte abraço para quem está acompanhando Espero que estejam gostando aí Da nossa saga pós-apocalíptica No Game Rage E é isso, velho Vamos limpar todas as células dos mutantes agora Mais três Mais três Fete mamas Fazer mais um Oitenta e dois Oitenta e dois Oitenta e dois Boe itens Bae itens Ok Tenho doze Tenho doze Doze Fat Mamas Aqui o velho mutante E o fight Cara, vamos 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 começar aqui Setenta Setenta pilas Acho que eu vou comprar mais munição aqui Vamos lá, hein Vou dar um save bem aqui Mão gole no café E Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz nesse jogo Eu vou Vou sair da cidade A pé Sem carro E bora ver o que acontece Seus veículos estão na garagem Se você deseja sair sem um Sim Caraca, maluco Saí sem veículos Pronto Saí 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 Saí, meu rei Vamos lá Vamos matar geral, hein Vamos matar geral, hein Tô achando tão calmo Vinte e uma wing sticks Aqui os bônus que nós pegamos Nós não pegaremos mais, né Pronto Sai fora, sai fora Acredito que nem um porco, mano Opa Como já foi, hein Through Threat Crystals Aí sim, hein Mas é quando a gente terminar essa primeira fase do jogo Que a gente for pra outra fase Aí já tá todas as cellways desse lado de cá já feitas, né Todas elas já estão Finalizadas Bora voltar a pegar nosso carro Por segurança Como é que tem carros ali Atropelam a gente Lembrando que a cellway é mais difícil Aquela da Plateau Cellway, né Que tem uns Mutantes gigantes lá e tal Então ela é mais difícil Aqui é a saída E aqui é a entrada E aqui é a entrada Isto Hum, tem um Feltrite bem aqui, cara Eu não peguei Aqui é a saída Não podemos sair Até matarmos o último mutante Pronto Já finalizamos Esta Aqui Aqui Ah, tá Tocco, foco Vamos lá Vamos lá Aê Explode aí Pô, cara Ficando com o cara Esse local aqui Bem que dava uma baita de uma história Aqui, cara Em algum clã Entendeu Os caras Os caras não fizeram Bora Aqui no Trigger Muito bem Kill every mutante Vale Como é que eu gasto Todas minhas balas de 12 Mas nós vamos fazer limpeza Em todas essas servas E já saída E já saída Não tem mais nada Estou ocupado Não tem mais nada Eu fui querer juntar Um ringstick Me dei mal Mais uma serva finalizada Vamos para a próxima Agora Vamos para a próxima Sera A primeira saída do jogo Onde é aquele cara Que ficava aqui, né Não está mais Deve ter morrido Ou indo embora 20 balas Olha só, cara Gostar um pouquinho Do Nails A famosa Atiradora de pregos Cara, eu estou ligado Eu estou ligado aqui, velho Pronto Pronto Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Feita Vamos lá Vamos passar Vamos passar aqui no Hale Para comprar foguete Para o nosso carro Eu compro e vender Viver tudo o que você precisa Nessa parte O que você está procurando? Eu espero que você faça o negócio com você de novo. Pico novo. Aqui ele está mandando eu fazer aquela missão do Best V de novo, né? Do mutante Best V. Que nós não vamos fazer hoje não. Só depois. Hoje é só matar mutante do que do esgoto. Struggle Território. Eu quis imitar. Tirar. Tirar. Uma dúvida aqui, cara. Eu passei por esse local já milhares de vezes e nunca parei para ver se tinha alguma coisa, né? Vamos embora. Vamos embora. Tem mais, tem mais. Tem mais, cara. Tchau. 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 Põe com a Madame Dominicana. aqui aqui não tem mais nada aqui não tem mais nada caraca caraca voltando agora faltam mais duas se não me falo a memória vamos lá vamos lá vamos aqui a entrada vem aqui a saída vamos lá vamos lá vamos lá caralho tinha que ter pra próxima missão a gente se vira simon caraca caraca doido agora foi sinistro hein agora foi sinistro mano acho que acho que quero me matar mesmo hein vamos lá tomate então no soco quase quase morremos hein quase morremos hein e agora e agora a última e não menos importante essa essa vamos ter que aloprar aloprar geral inclusive não pera aí e aí assim e aí eu mostro aqui e aí 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 olha só e aí e aí e aí Corre caralho, porra Essa mutante é enjoado Esse é o maior servo de todos Um Y Mas Um Tá Uou Ó, vamos lá. Tá perto, hein? E aí, ganhamos, hein? Bom, eu acho que são todas as células já, quer ver? Ó, limpamos todas, cara. Limpamos todas. Vamos voltar para o El Spring e recarregar. Vamos explorar aqui essa torre. Deixa eu ter um lugar para entrar nela. Não tem. Deixa eu ter mais algum itemzinho por aqui. E aí, deserto. E aí, deserto. Vamos lá. Vamos embora para o El Spring. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então é isso. Hoje o episódio foi só matar mutante dentro do Jogoto, né? Espero que tenham curtido e a gente se encontra no próximo episódio da nossa saga no game pós-apocalíptico Reis. Fui, valeu e até a próxima.